Aplausos Não gosta de sentir Que é vista e admirada O ego sobe ao céu E na alma não cabe mais nada Mas quando não é assim E a estupidez fala mais alto Eu olho olhos nos olhos E digo de cima do salto Vai dormir meu amor, vai dormir Vai dormir que o teu mal é sono Vai dormir meu amor, vai dormir Que isto tudo aqui tem dono Vai dormir meu amor, vai dormir Vai dormir que o teu mal é sono Vai dormir meu amor, vai dormir Que isto tudo aqui tem dono Quem não gosta de um piropo De um piropo dado com gosto Que faça sorrir por dentro E que faça corar o rosto Quem não gosta de sentir Quem é vista em admirada O ego sobe ao céu E na alma não cabe mais nada Mas quando não é assim E a estupidez fala mais alto Eu olho olhos nos olhos E digo de cima do salto Vai dormir meu amor, vai dormir Vai dormir que o teu mal é sono Vai dormir meu amor, vai dormir Isto tudo aqui tem dono Vai dormir meu amor, vai dormir Vai dormir que o teu mal é sono Vai dormir meu amor, vai dormir Isto tudo aqui tem dono Vai dormir meu amor, vai dormir Vai dormir que o teu mal é sono Vai dormir meu amor, vai dormir Isto tudo aqui tem dono Vai dormir meu amor, vai dormir Vai dormir que o teu mal é sono Vai dormir meu amor, vai dormir Isto tudo aqui tem dono Vai dormir meu amor, vai dormir meu amor, vai dormir Vai dormir meu amor, vai dormir meu amor Vai dormir meu amor, vai dormir meu amor